Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia, do vlog Kátia Vegana e esse é o último vídeo da série de vídeos que eu gravei com as receitas da receita da torta de nozes, tá bom? A receita de nozes que eu fiz para o Natal. Se você não viu essa receita, clica no card aqui em cima que vai aparecer ou link na descrição desse vídeo, tá? Eu vou falar aqui para quem não conhece, quem não viu a receita, eu falei lá no vídeo da receita da torta de nozes que eu ia separar umas pequenas receitas que eu fiz lá dentro para montar a torta, eu fiz outras receitas e eu achei tão boas que eu resolvi fazer vídeos separados para essas receitas e colocar em playlists específicas, tá bom? Então esse é o último vídeo dessa série que eu vou deixar na playlist dos chantilis, tá bom? Hoje eu vou ensinar para vocês o chantili feito com leite de nozes, que é o que eu usei na torta de nozes que eu fiz no Natal. Então bora para a receita e como sempre já sabe, né? Me espera que daqui a pouco eu volto para dar umas diquinhas para você fazer esse chantili perfeito e delicioso. Para fazer o chantili de leite de nozes, vamos precisar de uma xícara de chá de leite de nozes, uma xícara de chá de açúcar cristal, se preferir pode usar açúcar demerara ou confeiteiro, uma e meia colher de sopa de emulsificante, uma colher de sobremesa de extrato ou essência de baunilha. Coloque o leite de nozes em uma batedeira juntamente com açúcar, a baunilha e o emulsificante. Bata em velocidade média durante 2 minutos. Depois acelere a velocidade ao máximo da batedeira. Continue batendo até obter uma consistência firme. O chantili fica pronto em 10 minutos. Bom, antes de começar as dicas, eu quero dizer o que eu achei desse chantili. Eu achei ele bem gostosinho, mas para mim o melhor de todos é o de leite de coco e o de amêndoas. O melhor é o de amêndoas. O de amêndoas é o mais gostoso que tem, delicioso. Em segundo lugar, o de leite de coco. Esse ele é bem neutrinho, ele tem um leve sabor de nozes e por isso eu acho que ele dá para usar em um monte de receitas. Se você quer colocar uma cobertura, um chantili que não vai interagir muito com o sabor do bolo, ele é perfeito e ele é bem firme, ele fica um chantili bem firme porque ele é um leite bem grosso, então ele fica um chantili bem armadinho, bem, sabe? Ele é muito bom mesmo para cobrir. Mas em relação ao sabor, ele não tem um sabor marcante como, por exemplo, do leite de coco. Eu tenho um saborzinho bem marcante de coco. E o de leite de amêndoas é delicioso, para mim é o melhor de todos, tá bom? Mas dá para colocar um monte de receita, principalmente se você quiser um chantili mais neutro, tá bom? Ele tem um levezinho sabor de nozes. Uma outra coisa que é importante falar, como sempre, em relação ao açúcar. Se você não usa açúcar cristal, eu fiz com açúcar cristal porque eu queria um chantili bem delicado. Então, eu acho que com açúcar cristal fica mais delicado. E nesse caso, eu fiz o teste com os dois. Fiz com esse demerara, como sempre, né? O demerara bem fininho. Eu sempre mostro para vocês, né? O demerara bem fino. Então, eu fiz com esse... Fiz um teste com o demerara bem fininho e clarinho. Porque se você fizer com o demerara daquele bem escuro, cheio de grânulos, grandes e marronzinho, aquele meio caramelo. Eu acho que vai estragar seu chantili. Acho que ele vai ficar bem grosseiro, porque o chantili tem que ser delicado. Então, eu usei com açúcar cristal e foi o que eu mais gostei. E o sabor também com açúcar cristal, eu achei que ficou melhor. Porque o sabor ficou assim, um saborzinho de nozes. Enquanto que esse aqui ficou um chantili gostoso. Mas eu quase não senti o sabor de nozes, tá? Porque já é delicado. Já tem um sabor bem suave com o cristal. Com esse aqui, ele abafou mais o sabor das nozes. Se pra você tudo bem. Ele fica branquinho, mesmo esse aqui, tá? E fica macio também. Ele não fica com os grânulos. Mas... Então, tome cuidado em relação ao demerara, tá bom? Há uma outra coisa que eu acho muito importante também. É em relação a fazer o chantili. Às vezes a gente quer adiantar, quer fazer o chantili em um dia. Pra no dia seguinte que for fazer a torta, ele já está pronto. Mas eu não aconselho você a fazer isso. Porque eu fui deixar na geladeira um chantili desses de nozes. E ele, no dia seguinte, ele tinha reduzido o volume. Ele já não tava tão macio. Não tava com aquela... Aquela textura parecendo um... Sei lá, um algodão, alguma coisa assim. Ele fica bem cremoso quando faz logo. No dia seguinte, ele já tinha reduzido o volume. Não muito. Mas ele já não tava mais com a mesma textura. Ele já não tava bonito. Com aquela aparência apetitosa. Então, se você quer fazer bonito, quer que sua torta fique linda e bem saborosa. Eu aconselho você a fazer o bolo, né? A massa. E quando estiver pronta, você passar o chantili que você fez na hora. Porque ele vai tá perfeito. Ele vai tá bem fofinho, com bastante volume. Vai tá até mais fácil de passar. Tá bom? Então, a textura não fica tão legal se você guardar pro dia seguinte. Tá bom? Aí, em relação ao emuls... Em relação ao emulsificante. Eu detesto essa palavra. É difícil de falar. Eu acho importante falar, para os veganos, principalmente. Alguns emulsificantes, eles têm leite. Mas a maioria não tem, tá? Eu acho um monte sem leite. Mas leia o rótulo, certo? Antes de comprar. Não vou dar nome aqui, porque eu já falei, né? Em outros vídeos. Eu dou nome, aí a empresa vai e bota leite. Aí um vegano vai e compra, confiando. E não olha o rótulo, né? Confiando em mim. E vai lá e compra um negócio com leite. Então, eu prefiro que vocês leiam o rótulo. Vão em casas de festas. Vendem em casas que vendem produtos para festas. E também... Não, né? Geralmente é em casas que vendem produtos para festas. Aí vocês acham tranquilamente. Tem lá um monte para vocês escolherem. Mas leiam o rótulo, tá? Quem é vegano. Para ver se tem algum ingrediente de origem animal. A maioria não tem. Bom, para você ver a receita da torta de nozes. Que eu usei esse chantilly. É só clicar no card aqui em cima. O link aqui na descrição desse vídeo. E também o leite de nozes. A mesma coisa. É só clicar no card. Que vai aparecer em algum lugar aqui. Ou o link na descrição desse vídeo. E tem também aqui na descrição desse vídeo. Também um link para essa receita. Do chantilly lá no blog. Cátia Vegana. Se você quiser ler a receita. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do meu chantilly de leite de nozes vegano. Se gostaram, dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda. Aproveita e se inscreva. Beijo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho